Música Quero parabenizar a todas as mulheres no Dia Internacional da Mulher, em especial as nossas policiais militares. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês, para suas mães, para suas filhas e para os nossos policiais militares. Música Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri, quando deve chorar, e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter...